Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sentindo meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido desfaça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sentindo meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido desfaça em minha alma essa dor Música 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 Música